A Secretaria de Saúde aqui do Paraná confirmou o quarto caso da variante delta indiana aqui no estado. O secretário Beto Preto também pediu ao Ministério da Saúde vacinas para atender a região da fronteira. O paciente era filho de um homem de Apucarana, cidade do norte do estado. Ele tinha 52 anos e não resistiu. O pai dele chegou a ser internado e recebeu o auto-hospitalar em maio. Todos os confirmados até agora são da mesma família. Nós detectamos que a variante delta está circulante no norte do Paraná. Esperamos que com a vacinação nós tenhamos mais êxito, possamos deter a transmissão da variante delta. Agora, é claro, não dá para confirmar que ela já não está sendo responsável por outros casos também no Paraná. O governo, porém, negou que exista a transmissão comunitária da variante delta no estado. Segundo a diretora técnica do Laboratório Central do Paraná, até agora todos os casos identificados da variante foram registrados em Apucarana. Hoje, são aproximadamente 230 em investigação. Nós temos um programa que monitora e seleciona aleatoriamente amostras positivas, dentre todas aquelas detectadas pelo laboratório, a cada semana. A Secretaria Estadual de Saúde também confirmou que o Paraná vai permitir a retomada das cirurgias eletivas a partir da próxima segunda-feira. O anúncio já foi repassado para o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde. A nossa resolução César, que segurava mais alguns dias as cirurgias eletivas, tinha a data final 15 de julho, para a reavaliação. No entanto, com todo esse quadro ficando mais positivo, nós antecipamos, já estamos hoje informando os hospitais. Fizemos uma reunião com a Federação dos Hospitais, também com a Federação dos Hospitais Filantrópicos, e eles se dispuseram a controlar o estoque de medicamentos do kit de intubação. Então, a partir de segunda-feira, 12 de julho, cirurgias eletivas SUS e não SUS vão estar novamente liberadas. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde também solicitou ao Ministério da Saúde mais um lote adicional de vacinas para atender as regiões de fronteira com o Argentino e Paraguai no Estado. O pedido foi de cerca de 90 mil doses para acelerar a imunização em Foz do Iguaçu, Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste. Na mesma lógica do que foi feito com o Estado do Mato Grosso do Sul, que foi aquilhado com doses para essa questão da fronteira seca, nós estamos levando esse pleito ao Ministério da Saúde com muito respeito, principalmente porque temos aqui a fronteira de Foz do Iguaçu com o Paraguai e com a Argentina, que é muito movimentado. Pois é, em São Paulo, o estado vizinho aqui da gente, a variante Delta, já circula entre pessoas que não viajaram para o exterior. Por isso, o governo de lá vai estudar a antecipação da segunda dose, um jeito de acelerar a imunização completa.